E aí, galera, beleza? Estão vendo essa pessoa aqui na minha frente? Esse daqui é o iBugou, nosso amigo youtuber que vocês já devem conhecer. Ele é o dono desse jogo aqui, Skipper Toilet vs Tower Defense. E ele me disse que se a galera deixar 5 mil likes no começo desse vídeo, ele vai me dar dinheiro infinito. Vai, galera, deixa o like aí e me ajuda, por favor. Ô, pera aí, mas aí fica pra mim também? Fala que fica, vai, por favor. Deixa eu pensar no seu carro. Eu acho que dá pra dar 2 de dinheiro pra ele e infinito pra mim, eu acho que é justo. Tá bom, então. Então 2 de dinheiro pro Biano e infinito pra você. Ah, não, gente, eu não tô nem defendendo o Própolis nessa, eu tô de boa, ó. Inclusive, galera, eu não vou defender o Própolis hoje, por quê? Já que nesse vídeo a gente não vai falar do Própolis, ele não vai assistir o vídeo, então tá de boa. Bugou, enquanto a gente tava conversando, a galera já deixou 5 mil likes. Hã? Hã? Já? O quê? É... A galera é muito rápida, cara. É, se bem que... É, a galera é muito rápida, cara. Tá, beleza, manda o dinheiro infinito pra gente. Eu vou ganhar, né? Dois moedas, só duas moedas. Não, dois não. Eu tenho 600 e vai pra infinito, né? Vai pra dois. Não! Quê? Meu, eu tô ganhando muito dinheiro. Olha só pra isso, eu tô com 160 mil. O quê? Como assim, bugorro? Aí, aí, agora é minha vez. Ele tá tendo muito dinheiro, agora é minha vez. Nossa, eu tô com 270 mil de dinheiro. Agora é eu, agora é eu. Tá bom, agora é a vez do Biano. É minha vez, tio, minha vez. Aí eu quero ver meu dinheirinho ali em cima. Vai, dinheirinho, sobe, dinheirinho, sobe, sobe, dinheirinho. Agora é a vez do Biano e... O dinheirinho vai subir, vai subir, eu tô olhando. Eu tô muito atento. Agora, três, dois, um e... Foi. É, meu dinheiro não subiu. Eu tenho 200, então. Tá subindo, tá subindo devagar. Eu tenho 400. Tá subindo devagar, tá subindo devagar. Eu tô rico, ai, mãe, eu tô rico, pera. Quem são vocês? Eu sou um cara rico e não olho pra pessoas pobres. Tchau pra vocês. Ué. Só não entendi nada. Ai, eu vou sair e gastar o meu super dinheiro. Ô, tá travado aqui, não tá mexendo, não. Eu ainda não sou rico. Pera, eu ainda quero ser amigo de vocês. Tô brincando, galera. A gente tem que ser amigo dos nossos amigos, independente de ter dinheiro ou não. Agora que eu tenho 280 mil de dinheiro. Eu quero roletar um pouco pra ver se eu consigo alguma tropa bem forte. Eu também quero tropa forte. Nossa, eu tenho bastante dinheiro agora, Edu. Tá subindo, eu tenho 1.800. Eu tô rico, mãe. Eu tô dando, Biana, eu tô dando. Tá subindo devagar. Eita, olha só. É que demora pra passar o dinheiro do banco, né? É, ó, tá indo. Eu tô sacando aqui. O Dudu já levou tudo. Ô, Dudu, divide aí, cara. Gente, que legal essas privadinhas balançando quando a gente vai comprar tropa. Esse jogo tá muito maneiro. Galera, esse jogo tá incrível. E pra quem quiser jogar, Dudu? O link vai tá na descrição e no comentário. Fique sabendo que eu consegui lendário. Uou! Que legal! Meu primeiro lendário aqui no jogo. Boa! Qual que é o lendário seu? É o... qual que é? É esse daqui, ó. O Rocket Helicopter Toilet. Ah, boa. O meu aqui é que pra cada pessoa parece um diferente. Então o meu agora é o Vacuum Toilet. Ah, pra mim o que tá o mítico ali é o Skull Toilet. Tomara que eu consiga ele. O meu tá o Militar Laser Toilet. Qual que é o mais forte, Dudu? Pra mim tem o Spider DJ Toilet aqui. Nossa, o Spider DJ, ele é muito forte. Ele bate em área. Nossa, que legal! Eu quero ele. Tá, galera, vamos comprar até pegar ele. Porque a gente vai ter dinheiro infinito, né, Vigão? Agora nós já temos todas as tropas que nós precisamos pra ir pra partida. E aqui na nossa frente nós temos o primeiro mapa. Onde o nosso objetivo é vencer ele no hard e conseguir o boss parasitado. Logo depois a gente tem o desafio no Toilet Lab. E por último, o mais difícil, o Bottom Floor. Esse daqui, sem dúvidas, é um dos mapas mais difíceis que existe. Mas a gente vai conseguir vencer ele hoje. Ah, esse hard deve ser muito difícil. São 50 waves. É, eu e o Rafa já conseguimos vencer no modo médio. Eu acho que a gente também consegue muito fácil vencer no modo hard. Você acha? Tá, eu ainda não sei nem o que fazer com as minhas tropas, gente. Então... Tô brincando, galera. Com certeza vai ser muito difícil. Eu coloquei o meu Spider. Já colocou o Spider Glitch aqui. Eu vou colocar um aqui também. Boa. Deixa eu pegar aqui bem essa partezinha aqui. Aí, pronto. Nossa, eles atacam muito errado. É bem onde eu ia colocar também. Então eu vou colocar a tropa do lado do... Agora eu não sei qual que é a minha e qual que é a sua. Eles vão ficar juntinhos aqui. Eu vou colocar o Michael Jackson. Eu vou conversar com o dono do jogo para ele pôr uma identificação e a gente saber quais são as nossas. Sabe, é bom? Boa. É uma boa ideia. Pera aí, só um pouco. que eu vou ligar para ele. Pera aí, estou ligando. Alô? Alô? Oi, dono do jogo. Bom dia. Bom dia. Você pode fazer a gente saber quais são as nossas tropas? Obrigado. Tchau. Tchau. Pronto, eu já pedi. Galera, agora ele vai fazer isso um dia. Será que ele vai colocar mesmo? Ah, quando eu peço, ele coloca. Ah, então eu confio. Gente, olha uma coisa aqui rapidinho. O que é isso, Dudu Beteiro? Mano, olha, o Dudu está fazendo uma farm aqui. Olha isso. Ele está fazendo a super fábrica do Dudu Beteiro. Eu vou colocar... Eu não tenho dinheiro? Achei que eu tinha dinheiro já. Coloca os miner para você farmar dinheiro. Eu ia esperar juntar seis centavos. Faz que nem eu aqui, ó. Nossa, mano, o Dudu vai ficar muito rico, mano. Eu vou fazer minha fileirinha de miner, então. É o Michael Jackson. Uau! Peraí, bugou. Você falou que tinha o Michael Jackson que fazia barulhinho? Tem. Alguém trouxe o Jackson Toilet? Eu trouxe. Ah, coloca ele aqui, coloca ele aqui, coloca ele aqui. É muito legal. A gente quer ver ele, Dudu. Será que ele quer que eu coloque o Jackson Toilet? Será? Calma, calma, calma. Aparece uma criança pedindo doce. Coloquei. Olha lá, olha lá. Ele atacando. Ih, ele não está atacando. Deixa eu tirar o meu glitch daqui, peraí. Não, tira não. Ele já vai atacar. Ih, tirei. Ih, agora é o meu que está atacando. Meu pai amado. Tira todas as tropas de vocês, por favor. Tira, pode tirar. Olha lá, olha lá o barulhinho dele. Meu Deus do céu, isso é muito bom, gente. Você está de brincadeira, cara. Muito bom, que perfeito. Se vocês quiserem, vocês podem deixar ativado ali em cima o auto-skip, que aí a gente está com tropa muito forte, então pode ficar tranquilo. Não tem como perder, né? É, confia. É, confia. Eu vou colocar a aranha, galera. Se prepara para a super aranha. Nossa, eu não trouxe nenhuma tropa que bate em área. É com você, Dudu. Eu trouxe o Michael Jackson. Eu vou colocar aqui, ó. Oh, my God. Olha isso. Você colocou o DJ Toilet, que da hora. Cara, que aranha braba, galera. Você vai ver quando você upar ela, quando você deixar ela no nível 5. Espera aí, deixa eu upar essa aranha aqui. O esquema aqui do jogo, Biano, é você aumentar os seus miners aqui, ó, para você ficar com dinheiro. Ah, sim, para ganhar dinheiro, né? Cara, eu estou muito empolgado para querer ver tudo, e aí acabo... Olha o Dudu, mano. O Dudu fez uma fábrica aqui, uma mineradora, mano. Olha o tanto de picareta que os bichos tem atrás. Não, esquece, Dudu, né? Ele não ajuda a gente com nada ali. Ele fica só farmando. Eu coloquei meu Michael Jackson. Vocês que... Boa sorte. É, o Michael Jackson está brilhantando os nossos ouvidos com... Ó, eu vou colocar um mutante aqui na frente, então. Mutante, Mace Toilet. Nossa, nunca tinha visto esse ainda. Esse daí é o que apareceu no episódio 69. 69, parte 2, eu acho. Caraca, mano, tu é muito solvedo dos skips de toilets, feio. Ele só sabe tudo do que acontece com os skips de toilets, galera. Ele sabe quem peidou em qual episódio às 5 horas da noite. Ele sabe até quando os caras vão no banheiro, mano. Pera, o skips de toilets... É, o skips de toilets, ele vive num banheiro, porque ele é uma privada, então... Quando que ele vai no banheiro sempre, ele sempre está no banheiro. Eu consegui colocar a minha primeira privadinha no level máximo. Boa. O Dudu está rindo da minha cara, porque ele está farmando loucamente ali, né? O Dudu abriu um banco aqui, ó. O tanto de ouro que tem. Daqui a pouco, o Dudu vai ter um trilhão de dinheiro. Você vai ver, só. Ô, Dudu, empresta um pouco de dinheiro aí para mim, Dudu, por favor. Caraca, mas vocês estão com 4 mil e eu estou com 3. Lembra do papai quando você estiver rico, tá, filho? O papai sempre esteve aqui. O iBugol sempre foi seu amigo. A gente sempre te apoiou. Ele te deu dinheiro para comprar tropa, lembra, tá? Tá, vou lembrar, vou lembrar. Aí, ó, já estamos na Wave 18. Aí, ó, todos estão no máximo agora. Agora é bom a gente começar a colocar tropa... Para conseguir derrotar o Bosco Nelibim. Caraca, olha só. A cara é um... A cara é um... É mais uns cameramen morridos já. Ó, vou colocar o meu glitch aqui também. Cara, olha que apelão esse bicho, mano. Ele está tirando todo mundo do mapa. Ele vai... Só dá para ouvir o barulhinho do dinheiro caindo na conta. Nossa, imagina a sua conta como que deve estar recheada. A sua conta deve estar muito recheada. Olha isso, já está com 11k. 11k. Ó, vai virar a rodada, eu vou pegar 16. Nossa, eu quero ver. Nossa, 18k! Meu Deus, olha o Dudu, cara. O Dudu está ficando rico. Eu vou começar a dar upgrade na aranha agora, porque eu já coloquei todos os meus Michael Jackson level máximo. Só dá para colocar 4, galera. Olha, mano, o Spider DJ dele já está com a caixa de som. Nossa, olha só. Olha as caixas de som na minha aranha. Esse daí é o teu vizinho às 5 da manhã, quando você está tentando dormir. Ah, não, não, não. Ele é assim, ó. Ele tem bazuca também, que se você reclamar, ele dá tiro. Eita. Tem até umas bazuca do lado ali, ó. 10k. Espera aí, será que é o último upgrade agora? Vai até o nível 5. Ele está no máximo. Olha que brabo. Que louco, mano. Gente, ele está no level máximo. Olha para esse bicho aqui, ele está muito maluco, gente. Eu sou o dono da cidade. Eu duvido alguém chegar aqui onde eu estou. Agora está na hora de eu começar a colocar minhas tropas, porque eu estou com bem pouquinho dinheiro, sabe? É, 70 mil de dinheiro, né, vizinho? Você está com 58, sabe? Eu também vou gastar um pouco, já, já. Eu sou mais pobretinho aqui, mano. Vou até sair daqui. Ah, você está dando moral para a gente, Bugou. Fala aí. É, é isso aí. O Bugou está sendo o maior humilde, galera. Só quem acha que o Bugou está sendo humilde, comenta aí, galera. Ai, Bugou é humilde. Ele está sendo muito humilde, galera. Está ajudando muito. Isso aí. Ô, Dudu. Oi. Que negócio é esse aí, cara? As tropas não vão mais passar, Bugou. O Dudu montou uma escola de samba. Eita, está passando as tropas. Eita, olha isso. Meu Deus do céu, mano. Espera aí, que eu vou colocar essa privada aqui. Esse daqui é diferente, galera. Eu acho que eu vou colocar mais um aí com o Jackson, mano. Ou será que é igual o Dudu esse? Qual que é o nome do teu, Dudu? Qual que você está falando? Não é o Glitch Toilet. Alguém colocou? Não, não. Esse aí só você veio com ele. Tá, galera. Agora a gente vai ver a evolução do Glitch Toilet. Upgrade uma vez. Mais uma. Outra vez. Ô, dinheiro. Dá para você sair da minha tela, por favor? Obrigado. Caraca. Aí, ele está no máximo. Ele tem tanto dinheiro que nem quer mais, mano. Ih, olha lá, está passando, está passando, está passando. Nossa. É, esses dinheiros ficam incomodando, gente. Meu Deus, você viu isso, mano? Eles começam a passar pelo corredor. Está passando mal, você quer dizer, né? Ai, bugou. Mano, o bicho sumiu. Ele foi desintegrado aqui pela escola de samba do Dudu Beteiro. O ai, bugou. Está passando, está passando, está passando. Está passando mal. Nossa, olha isso. Mano, só dá para ouvir o gritinho do pai com o Jackson e mais nada, entendeu? Ih, 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 ih. Mano, eu quero ver o boss. Quando o boss sair aqui, ele vai passar aqui, vai fazer... Vai sumir. Aí, coloquei todos os meus Spider Glitch Toilet no level 5. Meu pai amado. Eu acho que eu vou colocar mais um Michael Jackson, gente. Eu vou tirar uma farm aqui e vou colocar mais um Michael. Aí, bora. E foi level máximo. Olha isso. Boa. Tá, galera. A gente já está na wave 40. Aí, bugou. A gente precisa saber qual que é o plano para conseguir esse boss parasitado. Quando o boss sair aqui, a gente vai ter que derrotar ele antes dele chegar lá no final. Se a gente conseguir fazer isso, o boss vai ficar no chão derrotado e aí a gente consegue jogar o parasita nele. E aí é uma porcentagem da gente conseguir pegar ou não. Sério? Tem chance? E como que joga esse parasita? Cadê ele? Tá no seu bolso aí, ó. Aqui, ó. Você não está vendo ele aí, ó. Já está aí no seu bolso. Ah, não, não, não. Não coloca parasita no meu bolso. Está maluco? Você vai ser parasitado. Ah, não. Não, 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 não. Vai, queima o parasita. Queima. Ai, bumundinho aqui no fogo. Não, não, não. Ele vai ser útil. Ei, o que você está fazendo? Eu estou com o meu bumu no fogo para queimar o parasita. Queima, parasita. Queima, queima. Pera, você estava me enganando. Não, não tem nada aqui, não, né? Você estava me enganando, né? Ai, bugou. Não, não tem. Não tem nada aí. Cara, olha o dano em área desse Michael Jackson, gente. Meu Deus do céu. Ele está fazendo tudo sumir. Mano, você colocou tanto glitch aqui, ó, que os bichos chegam aqui e eles somem, ó. O Dudu está só com 100 mil de dinheiro, né, gente? Dudu abriu um banco aqui no jogo. O Dudu vai colocar uma placa ali no pé, disse assim, ó, Dudu Bank. Eu estou colocando um monte de tropa para o level máximo para cá também, galera. Ah, já deu 15. Ô, estraga prazeres. Estava mó feliz. É só você vender suas farms. É por isso que eu estou juntando tanto dinheiro. Vou esperar. Ah, é mesmo? Tem que vender as farms. Eu até esqueci. Eu vou esperar até o Wave 49 para formar tudo que eu posso e mais um pouco. Mas é um fominha do dinheiro mesmo. Você está com 150 mil de dinheiro, tio. Tá bom, tá bom. Vou vender agora. 150 mil... 8 mil... 160 mil. Calma aí, está aumentando, está aumentando. Meu Deus, mano. Acho que eu nunca vi ninguém ter tanto dinheiro assim no jogo, mano. Olha isso. Beleza, agora eu posso colocar mais 4 tropas aqui atrás, galera. Aí, vou encher de Spider Glitch Toilet aqui. Não que o Dudu já não tenha enchido, né, mas... Eu vou colocar mais Spider Glitch Toilet aqui. Meu Deus, olha o tanto de tropa vindo. Meu Deus. É, a gente está colocando bastante tropa, mas contra isso ainda está vindo o Boss. Espera aí, o Boss já está vindo? É o 1,50 já, gente. É o último, o último que sai aqui, olha. Ele é grandão. Eita. Vai sair a qualquer momento, a qualquer momento agora. Ai, olha ele. Oh, my God. Olha o tamanho desse bicho. Olha o tamanho da velocidade da vida dele. Nossa, ele sumiu, olha. Pronto, agora é só você vir aqui, ó, Dudu, e apertar E aqui, ó. Apertar nesse negocinho aqui na mensagenzinha. E aí a gente vai tentar parasitar ele. Eita. Vai, 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 vai. Eu vou tentar. Consegue, consegue. Vai lá, meu parasita, você consegue. Ah, não, o meu Toilet Parasita quebrou. Ah, o meu também quebrou. Ah, não, a gente vai ter que fazer de novo. Ah, mas até que é legal. Bora, vamos fazer de novo até conseguir. Bora. Uma ova depois. Aí, galera, nós conseguimos completar o mapa da cidade e conseguimos o Titã Cameraman parasitado. E agora a gente pode ir para o próximo desafio do Toilet Lab. Ô, Bugol, Bugol, vamos, Bugol. Ei, Bugol, vai dar horário. Ô, eu não avisei vocês. O quê? Vocês vão ter que fazer esse desafio sozinhos. Ah, não, 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 não. Pera, só nós dois sem o dono do jogo. Será que a gente vai conseguir ganhar? Eu não faço a mínima ideia. Vamos dar o nosso máximo, vai. E tem que ser no hard também. Ah, isso vai ser muito difícil. Eu confio em vocês. Ih, galera, a gente está seguindo com a estratégia. Que eu vou farmar muito dinheiro e o Biano vai começar a segurar essas tropas no começo. E eu acabei de colocar o parasitado pela primeira vez, Dudu. Tem um monte de tropa passando. Eu pensei que ele ia ser gigante. Mas ele é pequenininho. Mas ele é uma tropa parasitada, Dudu. É. Então, ele é do time deles, mas não é do time deles. Fica tranquilo que passou algumas tropas, mas não tem problema. Eu vou colocar alguma coisa aqui no fundo para parar eles. Beleza, eu vou confiar em você e vou continuar farmando o meu dinheirinho aqui. Tranquilo. Pode farmar de boa. Eu vou colocar um DJ Aranha aqui que com certeza vai parar eles. Ou será que não? Tem muito vindo. Ai, meu Deus do céu, o que está acontecendo aí, cara? Não, está dando certo, está dando certo. A aranha vai conseguir parar eles. Fica tranquilo. Ou não fica, não sei. Eu estou entrando em desespero. Eu coloquei só uma com o Jackson aqui, só para dar uma segurada. Eu vou colocar mais uma aranha aqui atrás, ó. Ah, não, você não vai passar não, bichinho. Não vai, não vai, não vai. Não aceito que você passe. Eu preciso de 300 de dinheiro. Não, eu não queria tomar dano. 300 de dinheiro, vai. Ô, pai, essa tua tropa está colocando fogo nos inimigos? Não, eles estão voando. Ah, tá. Eu pensei que ia dar fogo, ia ser muito da hora. São tropas que voam? É. Cara, está muito difícil ser o Aibugou aqui, Dudu. Está mesmo, pai. Vixi, eu preciso de muito dinheiro para poder dar upgrade. Coloquei mais uma aranha aqui na frente. Tomara que ela consiga segurar. Olha o tanto de bicho vindo. Ô, Michael Jackson, faz o gritinho aí, Michael Jackson. É, ele vai segurar, fica tranquilo. Vai, Michael. É muito bom, mano. Eu vou dar upgrade nessa aranha que está aqui na frente, Dudu. Aí ela vai ficar mais forte. Nossa, aqui é o lugar perfeito para colocar o Michael Jackson. Ele vai ficar muito apelão ali, fica tranquilo. Eu vou dar upgrade nesse parasitado aqui também, para a gente ver ele evoluído. Da hora. Mano, ele está muito bravo. Olha para isso, que top, galera. Mais um K de dinheiro, mais um... Ele tem duas armas agora, Dudu Beteiro. Oh, my God. Que da hora. Olha o range dele. Nossa, ele pega uma região muito grande. Mano, o Michael Jackson é a melhor tropa desse jogo, velho. Sem dúvida nenhuma. Eu vou colocar mais uma aranha aqui e vou dar upgrade nela. Aí ela vai pegar um range bem legal nessa curvinha aqui. Eu vou esperar juntar 4 mil de dinheiro para que ela pegue mais range ainda e dê mais dano. Galera, agora eu coloquei todas as minhas farms, level máximo, e eu vou começar a colocar os meus carinhas super apelões para dar um jeito nesses cameramen. Estraque, filho. Ufa, estava passando apura aqui, sabe? Muito obrigado pela ajuda. Nossa, estava passando muita apura, sabe? Meu pai amado, o bicho não está andando dois metros. Eu sofri até a gente chegar disso daqui. Nós sofremos, né? Porque você ajudou muito também. Mas foi difícil. Foi o meu Michael Jackson que fez tudo isso. É verdade. Esse gritinho derruba qualquer um. Uhul. É, a gente está passando um pouco de apura aqui, sabe? Um pouco? Duas horas depois. É, galera, essa daqui é a nossa terceira vez tentando fazer isso daqui, gente. E está muito difícil, porque, pelo amor de Deus, esses bichos vêm com muita vida. E muito rápidos. Esse é o problema. Ah, eu coloquei um cara aqui. Eu não sei se vai dar muito bom, não. Vou tirar, não vou deixar aqui, não. Vou colocar mais por aqui mesmo, que está melhor. A gente teve que tirar o nosso com o bicho ali parasitado. E eu vou colocar ele de novo para a gente poder ver como que ele vai ficar, Dudu. Será se dá tempo? Beleza, pai. Eu acho que dá tempo. Tomara que a gente não perca. Eu vou colocar ele aqui. Vou virar ele de frente para cá. Nossa, eu não tinha conseguido acabar com ele. Tá, perfeito. Eu estou com ele aqui e eu vou dar um upgrade nele para a gente ver, Dudu. O dinheiro está todo na frente, mas foi um upgrade, foi mais um. Mano, olha o range disso. Meu pai amado. O range desse bicho é bem alto. Olha só. Cara, se eu colocar um parasitado desse aqui no meio... Eita, eu já coloquei 15 personagens. E eu vou deixar farmar mais um pouquinho antes de tirar minhas 4 farms. Depois eu coloco mais. A gente está com muito personagem upado no máximo aqui no meio, galera. Por isso que a gente está conseguindo segurar. Sim. Já hoje, a gente estava sofrendo muito. Parece que vai dar, né, Dudu? É, eu estou confiante dessa vez, vai. É, por enquanto sim. Por enquanto vai dar. Como que está de dinheiro? Nossa, eu tenho 100 mil, Dudu. Quê? Como assim? Meu pai. Eu acho que eu posso vender esses 4 maicos aqui. Meu Deus do céu, olha só quanto bicho. Estou tentando ir, calma. Vendi esses daqui. Vou colocar... Eu acho que não vou colocar parasitado, não, Dudu. Vou colocar mais um desse daqui. Vou dar upgrade máximo nele. Beleza, vou colocar... Pai, 150. Chegamos, show. Vou colocar uma aranha aqui. Ela faz dano em área, essa aranha, então ela é muito boa. O DJ. Tá. Beleza, agora vou colocar mais um DJ aqui, será? Beleza, está dando, está dando. Vou upar ele no level máximo também. E você, já colocou tudo? Eu acho que eu já coloquei todas as tropas que eu pude, pai. Você já tirou os farms? Já, todas. Agora é só torcer, então. Eita! Chegou o bicho. Olha o bichão aí, galera. 400 mil de vida. Bora, pai. Tá, eu coloquei todas as minhas tropas. Já deu, pai, já deu. Já deu? Já deu. Será? Já deu. Já deu. Boa! Finalmente! Agora é só tentar parasitar ele, Dudu. Tomara que a gente leve sorte. Boa sorte, Dudu. Boa sorte, pai. Foi. Ah, mano, eu não quero fazer isso, eu tô de novo. Ah, não! Eu não consegui. Eu consegui. Boa! Caraca, que sorrido. Eu consegui, cara. Que top. Que sorte. Só preciso conseguir ele pra mim também. E a gente pode ir pro último desafio. Agora nós finalmente temos o parasité de Titã e Speakerman e estamos preparados para o desafio mais impossível de todos. Ai, a gente vai ter que jogar no hard mesmo, vocês têm certeza? Ai, será que a gente vai conseguir passar? Eu tô com medo. Cara, quantas pessoas no mundo conseguiram fazer isso, bugou? Olha, desde que esse mapa tá ativo, tem quase um mês já, só 33 pessoas conseguiram passar. Meu Deus! Meu Deus, isso que tem 3 mil e poucas pessoas jogando direto, gente. Peraí, então agora vai ter 36 pessoas, porque a gente vai conseguir, galera. E até agora, a nossa preocupação é segurar o hacker que vai chegar, galera. E pra isso, a gente colocou umas tropas aqui no começo. Quando o hacker chega, ele vai automaticamente stunar uma das nossas tropas. Por isso que a gente colocou vários miners aqui no mapa. Ou seja, a tropa que estiver mais perto dele vai ser stunada. E logo aqui atrás vai ter aranha pra atacar ele enquanto isso. É, parece que por enquanto tá tudo bem. Tirando o fato de que lá pra trás o iBugol tá desesperado colocando tropa pra segurar os bichos. O resto tá tudo bem. É. Eu tô com medo. Esse mapa é muito difícil. Olha só o hacker chegou, gente. Ele tá stunando a nossa tropa. E já morreu? É, ele morreu por causa do nosso Spider DJ. Perfeito. Tá, tá. Deu certo. Conseguimos counterar ele já. Boa estratégia, iBugol. Acho que a gente vai conseguir. Eu acho que a gente vai conseguir. Vencemos 10 waves. É. Falta só mais 40. É, falta só 40. Só que o quê, iBugol? Qual o problema? Eu nunca passei esse mapa no modo hard. Na wave 30 vem esse hacker, só que vem ele tipo powerhead, que é ele mais forte. Então ele vai ter uns 70 mil de vida. Ele vai ficar muito tempo stunando as tropas. Tá, e o que a gente vai fazer com ele? Ih, aqui tá passando, tá passando, gente. Gente, 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 gente. Socorro, 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 socorro. Eu vou colocar alguma coisa aqui, beleza? Eu tô farmando de boa. Olha, eu posso colocar o primeiro Speakerman, posso? Pode, pode. Coloca. O Speakerman é bom colocar mais ou menos nessa área aqui, ó. Ou nessa área aqui, ó. Que vai pegar toda essa área, entendeu? Nessa área, nessa área que vai pegar toda essa área. Pode deixar. Na área, na área, na área. Eu entendi tudo, eu vou colocar um aqui. Ele é gigante! Olha o tamanho do bicho. Oh my God! Olha! Que bicho apelão, galera. Boa, 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 boa. Esse daqui é o parasitado, que a gente pegou no mapa anterior, galera. Será que eu já dou um upgradezinho nele? É bom, é bom, porque vai começar a passar os TV, os TV Man que passou aí, vai começar a vir agora vários. Tá, eu dei um upgrade nele e vou tentar continuar dando upgrade nas minhas farms aqui na frente. Se acaso precisar de mais upgrade, aí eu volto pra lá. O bom é que o Dudu tá com muita farm miner aqui, né? Então o Dudu vai conseguir fazer os last game tranquilo, mano. É, o Dudu vai ser o cara do dinheiro, né? Ele que vai carregar a nós aí. Ele vai pagar a conta no final, né, Bugou? A gente carrega ele agora no começo, no final ele carrega a nós. Tudo tranquilo. Não esquece de nós lá na frente quando você estiver rico. Beleza, beleza. Tá, eu acho que você deu upgrade no seu Speakerman, né? Então eu acho que o seu Speakerman vai conseguir carregar tranquilo aqui. É, eu acho que a tua aranha já segura esse... Não, segura não. Não, não, não. Eu tenho milão de dinheiro, qualquer coisa eu coloco mais um Speakerman lá pra trás. Tá bem, né, Dudu Beteiro? Olha aqui em cima. Olha onde que ele tá. Parece aquele boss do jogo que a gente fica lutando com os bichinhos lá embaixo e o boss fica lá em cima só olhando. O Dudu é o boss do modo hard e do modo hard. Eu sou o boss. Oh, não. É você, Dudu Beteiro. Esse tempo todo, você é o impostor. Meu Deus do céu, gente. E esse exército de TV Man aqui, gente? O que é isso? Manda aqui pro peito do pai. Deixa ele aqui, ó. Ele tá bravo. O parasitédia aqui do Biano vai carregar aqui, ó. Manda pra cá. Dá skip pra gente ganhar dinheiro. Skip. Talvez eu tenha até dinheiro pra dar o pingueide. Ih, não tenho não. Vamos ver. Manda pra cá que o pai detona tudo, filho. Olha só pra isso. Cara, que bicho apelão, gente. Meu amigo, esse bicho é muito brabo. Olha, eu super apoio a galera. Eu super apoio a galera. Boi, nossa, isso ficou genial. Galera, comenta aí. Vocês querem um vídeo onde a gente entope de parasitédia e Spikerman no mapa? Só pra ver o que acontece? Comenta aí, galera, o que vocês querem. O que eu realmente quero ver é a tropa desse mapa aqui. Parasitédia e tudo não leva ao máximo. Imagina isso, cara. Ai, eu preciso deixar o meu glitch no nível máximo. Eu tô sem dinheiro, Dudu. Me empresta dinheiro, Dudu. Um monte de bicho passando e eu dando upgrade na minha farmzinha. Cara, eu não coloquei uma tropa pra dar dano até agora, gente. É, o Dudu tá só de espectador. Por que você não ativa o modo câmera e fica só registrando o que a gente faz? Eu vou embora. Buram. Isso, olha só. O Dudu vai ficar de drone só. Pronto, Dudu drone, galera. Eita, será que vai começar a passar? Nossa, olha isso, mano. Não, não vai passar, não. Tá tranquilo, vamos dar skip, então. Meu, mano. Isso é bom demais, cara. Mano, só o Parasiteia de Titã e Spikerman tá segurando ali sozinho, mano. Cadê os Hacker Cam... Ó, agora na Wave 15, acho que vai vir Hacker Cameraman, hein? Eita. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aquele primeiro Hacker Cameraman foi só um spoiler do que tava pra mim, né? É, eu acho que é na Wave 30 que começa a ficar meio salgada as coisas pra gente. Ai, eu tô com medo. Oi, Goiaba, tudo bem? Goiaba. Um abraço, fofa. Oi, Goiaba. Até a Goiaba participando hoje. Eu posso ver tudo que o iBugol fez aqui, gente. Fora do mapa. É, o Bugol, eu sei todos os seus segredos, Bugol. Você tá lá fora do mapa? Tá, o Hacker acabou de morrer, galera. Eu nem vi o Hacker, eu tava lá fora. É que esse é os Small Hacker, os Hacker fraquinhos. Quero ver quando eu vi um Hackerzão grandãozão. Ixi, olha, combou uma Wave na outra aqui, ó. Peraí. Tá de boa, tá de boa. Tá tranquilo. Tá dando problema aí? Dá skip pra ganhar grana. Skip, 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 skip. Tá, ó, vai passar. Peraí, não. Gente, coloquei todas as minhas fardas. Levou o máximo agora. Boa, 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 boa. Qualquer coisa eu coloco mais uma. Tá, deu boa. Agora eu posso finalmente começar a colocar tropas. É, falta só uma pra mim colocar todas no máximo, hein? Aonde que eu posso colocar minhas tropas, Gugu? O bom é colocar aqui nessas curvas aqui, ó. Essa curva aqui, ó. É, tem que pegar esse range legal aqui, Dudu. Essa curva aqui, essa curva aqui. Mas será que se eu colocar um aqui no level máximo, ele vai pegar essa curva aqui ou não? Aqui é melhor, porque eu acho que aqui ele pega tudo. Ali, se você colocar no meio, ele não vai pegar tudo, não. Olha a área do Speakerman aqui, ó, do Biano. É que tá no nível 2, né? É, ele tá vindo até aqui, Dudu. Meu pé esquerdo aqui, ó. Ó, eu coloquei um bem aqui, centralizado. Eu acho que vai pegar bastante coisa. Boa, mas é bom você dar um upgrade nele pra ele já começar a pegar essa parte aqui, ó. É, ele vai ter que pegar tudo. Investe tua grana nele aí. Ó, mas calma, eu acho que não vai passar. Dá skip. Tá, dá skip, dá skip. Aí, agora eu tenho dinheiro. O Dudu vai ficar rir, tá? Eu vou dar um upgrade ali no meu Spider-Man. Boa, conseguimos. GG, galera. Boa, boa, GG, GG. Vou dar meu último upgrade nas farms. Eu vou repetir a mesma coisa. Aí eu posso pra ele. Boa, 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 GG. Boa, 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 boa. Ai, tô com medo. É muito difícil esse mapa. Agora, galera, já vou até deixar na minha tela aqui o Parasite de Titã Speaker, porque quando eu juntar 6 mil, vou dar upgrade nele. Eu acho que eu nunca cheguei na última wave aqui nesse mapa. É hoje, Bugou, é hoje. E aí, galera, aqui são as notícias do drone Dudu Meteiro. Aqui nós temos vários Titãs, cameramen passando ou não. Isso é um problema. Oi, drone. E logo atrás tem vários outros Titãs. Oi, drone, eu tô dançando, olha. Grava eu, deixa eu aparecer, por favor. Mas o mundo tá acabando lá fora, amiguinho. Ah, mas eu quero aparecer no vídeo. Tá bom, momento, Biano Dançarino. Tá, continuando as nossas entrevistas. Aqui nós temos muitos bichos passando. Porém, o nosso Titã Infected, cameraman e speakerman, sei lá o que dá as contas, está derrotando todo mundo. Ele é Parasited. É o nível 2 só o seu e o speakerman? Tá. Nossa, e tá tancando tudo. Eu vou dar mais um upgrade nele agora. O Bugou vendo que as tropas que ele mesmo criou tá muito mais poderosas do que ele imaginava. Muito bravo, né? Aí eu vou aproveitar que vocês estão conseguindo tancar e vou subir minhas tropas de minerador aqui. Aí chegou o Bugou. Nerf de 50% do Parasited de 2 speakers. Não! Não, mas ainda tá tranquilo aqui. A gente tá conseguindo passar. Tamo na wave de noite. O problema é quase eu calar pra wave 30. Aí começa a vir as speaker woman gigante. Aí você vai ver. Eita. Os hackers gigantes. Eita. Ai, tô com medo. Nossa, olha a tropa do Biano, mano. Olha a tropa do Biano, velho. Olha isso. Oh, Maga, manda pro peito do pai. Olha pra isso, gente. Nossa, pode dar skip tranquilo agora. Tá carregando tudo ali. Ih, o Dudu colocou mais um aqui, hein? Eita. Ó, tá vindo um helicóptero grande aqui, ó. 40 mil, 40 mil, 40 mil. Será que a gente vai conseguir? Tá de boa. Não, vai morrer sim, cê é louco. Tá, só que ele nem vai encostar no bicho esse mesmo. É, beleza. Colocou certinho essa tropa. Só ignorou. Eu preciso colocar ali no nível máximo ainda, calma. Ih, peraí. Uh, foi, beleza. Gente, cês tão esquecendo o fato de que tem literalmente um Parastete speaker aqui, level 4, né? Ele tá level 4? É. É o quê? Fica tranquilo, galera. Fica tranquilo, galera. Dá skip aí pra mim ganhar din din. Ai, meu Deus. Beleza. Beleza, coloquei o meu level 4 agora. Oh, hacker, oh, hacker. Ah, morreu. Cadê? Ah. Oh, hacker morreu. O Spider aqui tá, mano, tá desfilibrando os hackers, mano. Eu acho que vai vir mais um. Eu tô com medo dessa Wave 30 que o Bugol tanto falou, gente. Ele tá falando a partida inteira. A Wave 30 vai vir um bicho muito forte. Cuidado com a Wave 30. Cuidado com a Wave que a Wave te pega. Pega daqui, pega de lá. Ah, não, pera. Essa é a música da Cuca, né? Foi mal. Cês deram um skip? Fui eu. Acho que foi o Dudu. Cês querem dar skip? Ai, eu skipo. Eu quero ganhar dinheiro, filho. Eu quero ganhar dinheiro. Beleza, beleza. Depois a gente vai perder. É igual o Lima. O Lima fica falando, não dá skip. Olha o tanto de tropa vindo. Meu Deus, eu tô com medo. Cara, olha aqui, Bugol. Meu Deus, você tá com medo. Bugol, olha pra isso, Bugol. Cadê? O que você colocou? Aqui, ó. O speaker man? Aonde? Esse outro aqui atrás. Ele colocou mais um aqui. Eu acabei de colocar mais um aqui no meio. Vou dar upgrade nele. Ó o hacker grandão. Ó o hacker grandão. Quer ver o hacker grandão? 20k, 19k, corre 18, 16. Corre, corre. Tô vendo. Nossa. Olha só que top. Ó ele hackeando a tropa ali, ó. Ainda bem que é só uma farmizinha, né? Bem isso mesmo. Imagina se fosse uma tropa forte. Desavisados que chegam aqui e falam, Ah, vou colocar as tropas fortes daqui no começo. Aí chega, o hacker vem, hackear as tropas. O pessoal nem entende o que aconteceu. Pois é. E skip, e skip, e skip, e skip, e skip, e skip. Ai, eu tô com medo. Ó, tamo indo bem, hein, mano. Não passou nenhuma tropinha, não tivemos nenhum desespero até agora. Tamo indo bem. Tá tranquilo, tá tranquilo. Tá tudo sob controle, bem equilibrado. Estamos bem concentrados e a gente vai vencer. Alto, skip. Alto, skip. Olha só, eu coloquei meu Parasitei de Titã e Speakerman no level máximo. Skip seus dois. Level máximo! É, por isso que eu dei skip, filho. Meu! Você tá vendo alguma coisa passar aqui? Tá vendo? Tá vendo? Ih, passou, passou. Ih, quase, quase passou. Quase. Por uma pontinha ali, mano. Ele não passou. Eu começo a colocar os meus glitches ou eu continuo colocando o Parasitei de Titã e Speakerman? Cara, eu acho que é bom a gente ter uns glitches pra dar dano na Speakerman, que vai vir daqui a pouco. Mas é bom pôr ela depois dos Parasitei de Titã e Speakerman, porque os Parasitei de Titã e Speakerman vão tirar esses danos em área, tá vendo? E eles tiram as tropas mais fracas. E aí os nossos Spider Glitch vão focar só as tropas que são mais fortes. Tá, resumindo, coloquei outro Parasitei de Speakerman aqui. Boa, boa, boa. Não entendi nada aqui. Eu também não. Eu também não. Ele perguntou do outro ali, ele respondeu de um. Eu perguntei se eu coloco um Titã e Speakerman ou se eu coloco um Glitch Toilet. Ele explicando a história completa do jogo pra mim. Pra me falar. Ó, o legal do jogo aqui é que tá fazendo parto. Ele explicando como o jogo surgiu. Era uma vez. Eita, olha, 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 olha o TV gigante aqui, ó. Eita, 210 mil de vida, galera. Onde isso? Aí, aqui, ó, aqui, ó. Tá começando a ficar ruim, tá começando a ficar ruim. Nossa. Eu acho que a gente tem que começar, mano, colocar umas tropas pra dar dano. Não, pera aí. Eu acho que vai parar aqui, hein? Eu acho que o meu Parasitei de Speakerman representa. Eu acho que ele não passa daqui, hein? 17, 16, 15, 14, 13, 12, passou. Dá skip, dá skip pra mim poder dar upgrade nele. É, morreu por ali mesmo. Não chegou nem nos nossos. Ou chegou? Chegou ainda. Chegou, é porque esse daqui não tá levando o máximo ainda. A TV Woman grande, ela é mais forte que esse daí e ela anda mais rápido. Ela vai ter uns 350, mais ou menos. Então, eu acho que ela não vai passar da terceira curva ali. Se eu conseguisse falar com o dono do jogo, eu ia dizer pra ele colocar aqueles personagens que são de suporte, que fazem as tropas ficarem mais fortes e rápidas, sabe? Aí você ativa o poder deles e tudo mais. É só uma sugestão pro dono do jogo, né? Mas se acaso o dono do jogo assistir esse vídeo, se alguém conseguir falar com o dono do jogo, fala isso pra ele, galera. Era bom, eu vou tentar mandar o link pra ele assistir. Boa, obrigado. Liga pra ele, Biana. Você tem o número dele, você já ligou pra ele hoje. Eu tenho? Ah, é mesmo, eu liguei pra ele. Pera aí. Gente do céu, pera aí, galera. Olha isso daqui. Tá, já vou ligar pro dono do jogo. Deixa eu ver se a gente vai sobreviver a essa wave. Cara, mas os parágrafos até Tito e Tito e Tito e Tito são muito fortes, gente. Manda pro peito do pai. Pera aí, eu vou ligar pro dono do jogo. Alô? Alô? Coloca a tropa lá que faz os negócios ficarem assim, ó. Pou, 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 pou. Pem, pp, pp. Pep, pp. Tá bom, obrigado! Tá bom. Ele falou que vai colocar, Biana? A Simone? Mor, toma teu remédio. Eu não vou falar nada, mano. Eu vou ficar quieto que eu ganho mais. Ele falou que vai colocar? Eu não sei, porque talvez. Bom dia. Talvez bom dia. Eita, olha agora. Tem um outro big aqui, ó. Olha um caixa de som gigante com 300 mil de vida. Oxi, 310 mil de vida, vizinho. Vai com calma, né? A Speaker 1 vai ser mais forte ainda. Tô com medo. Cara, o iBugou não para de falar da Speaker 1, Dudu. Eu tô com medo da Speaker 1. Então. É que geralmente eu perco nela. Ah, entendi. Eu coloquei meu Spider Glitch Toilet para bater no mais forte. Boa. Ah, tá de boa, galera. Tá de boa, né? Tá, tá de boa, tá de boa. Pô, foi o Biano, foi o Dudu. Colocou os Speaker 1 tudo dentro do meu Glitch. Eu não consigo selecionar ele. Tem um Glitch aí? Tem. Coloca a câmera lá dentro que funciona. Quer dizer, eu espero que sim. Se não funcionar, eu ligo para o dono do jogo. Meu Deus do céu. Consegui, eu acho. Olha, tá vindo um iBugou com vida infinita. Não! Não! A gente precisa parar ele. Pare agora. Se não, eu vou dar um abraço em você. Não, ele passou, mano. Acho que ele tá querendo um abraço. Dudu, tá carente. Tá vindo o iBugou com vida infinita. Vai, vai, vai. Ataca ele, parasitante. Ataca! Não! Ataca essa lombriga amarela vindo aí atrás. Ataca! Morre! 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 Ué! É, animação dele morrendo. 29, tá chegando. Ai, eu tô com medo. A Wave 30 que ele tanto está falando esse tempo todo. Ó, ó quem vai sair, ó quem vai sair. Ó quem tá vindo, ó quem tá vindo. Será que é ela nessa Wave? Ah, ó quem vai sair, ó quem vai sair, ó quem vai sair, ó quem vai sair, ó quem vai sair. Olha lá, ó. E ainda vem um hacker logo atrás dela, ó. Gente, ela chegou, gente. Ai, galera. 650 mil. Ih, ó, ela é mais rápida, tá vendo? Será que a gente tem que seguir, galera? Meu amigo, ela tá passando os outros. É, ela fica no meio dos outros. Esse é o problema. Por isso que a gente sempre perde nessa Wave, ó. Não, dessa vez você não vai perder nessa Wave porque você tá com a gente. A gente vai conseguir... Meu pai amado, a bicha é muito rápida. Ah, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Eu vou ligar pro dono do jogo e falar pra ele colocar uma tropa que faz o bicho ficar mais lento, tá? Ô, Deus... Oh, my God. Tá tranquilo, gente. Foi muito de boa. Nós simplesmente destruímos ela. Mano, foi de boa, hein? Eu já sofri muito mais pra passar com ela. Foi bem tranquilo mesmo. Nossa, foi tranquilo demais. Que isso? Ele tá pensando ainda no que aconteceu. E esse teu espalho de agilhete, tá? Ele é te equivocou. Nossa, posso já vender. Ele tá dando apoio moral. Não, deixa que esteve ser o nosso primeiro guerreiro. Ele que salvou a gente. Ele que carregou a gente até aqui. Sim. Senhor, muito obrigado por todo o seu trabalho até agora. Você nos ajudou a chegar até aqui. É graças a você que a gente conseguiu chegar aonde estamos. Muito obrigado, guerreiro. Você é um grande guerreiro, cara. Nós te saudamos. Em sua homenagem, eu vou fazer essa dança. Muito obrigado por estar com a gente o tempo todo. Ele ganhou, tipo, aquelas medalhas de honra, sabe? Ele merece. Graças a ele a gente chegou nessa caminhada. E você nunca será tirado daqui, senhor. Quer dizer, tem que dar folga pra ele também, né? Em algum momento a gente tem que deixar ele pra casa ver a família, né, gente? É. Eu vou dar férias pra ele, então. Vai lá, dá férias pra ele. Dá tchau, dá tchau. Vai, senhor. Obrigado por todo o seu trabalho. Tchau. Aí a gente perde, tá ligado? É, aí a gente perde. Pronto, perdemos a estrutura do nosso exército. Ele era o capitão. 14 waves, galera. A gente tá se preparando aqui pro momento que... Eu espero que seja o momento final. Que eu espero que a gente chegue até as 50, né? Sim. Olha o tanto de coisa que nós já colocamos, galera. Aqui tá entupido de speakerman. Nossa, nossa. O Dudu também já colocou alguns ali. Ele tá colocando aqui também e tá colocando o Glitch. Esse carinha aqui que dá dano diretamente nos caras. Não é dano em área igual o speakerman. Mas ele dá mais dano, né? É. Ele bate mais rápido e dá mais dano. É que assim, gente. Ele é muito topo. Esse daqui, ele dá 30 mil de dano a cada segundo. Mas o Parasite Tito Speakerman, né? Ele dá 15 mil de dano a cada segundo. Só que ele dá dano em área. É por isso que a gente tem que colocar os dois. Um que vai dar dano mais pesado, assim, em tropas mais fortes. E outro que vai destruir os mais fracos. E é assim que a gente tá seguindo com a estratégia. É pra tentar ganhar esse modo quase impossível. Que só 30 e poucas pessoas conseguiram. E a gente vai entrar nessa lista, galera. Nem o dono do jogo conseguiu passar dessa fase, gente. Existem só 5 Dark Parasiteds, mano. Só 5. Só 5? Só 5. Acabei de ver aqui. Existem só 5. Nossa, 5 pessoas no mundo conseguiram pegar o boss dessa fase, Parasiteds. Será se um de nós três consegue hoje, galera? Nossa, ia ser muito da hora. Imagina, a gente consegue. Né? Cara, tomara que um de nós três consiga. Sério. Tá chegando a hora, galera. Wave 49. Falta só uma e a gente chega na Wave 50. Olha só quanto bicho que tem aqui, gente. Nossa, tá sendo um montão de bicho, galera. Olha a vida dele descendo na velocidade da luz. Mas nós estamos muito preparados para eles e a gente... É, nós conseguimos. Wave 50, galera. Ai, agora já vende os miners. Calma, pera, pera. Espera girar, vai aí. Aí, vai, vende, vende. Não, pera. Eu não vou vender, não. Olha só os hackers indo tudo nele. É, é, é. Não, não vende esses dois aqui, não. Ah, o hacker pegou o carinha aqui. O Spider. Olha lá, o Spider tá hackeando. Sorte que eu coloquei um outro glitch aqui, hein, mano. Eu vou vender esse miner aqui. Eu vendi... Meu Deus, quanto bicho! Meu pai amado. Tá até travando o meu jogo. Gente, é muita coisa. Meu Deus do céu, velho. Eu nunca cheguei nessa Wave. Eu estou emocionado. Galera, tem muita coisa, é sério. Tá, mas cadê eles? Pararam lá já? Já, já. Cara, eu coloquei um Spider glitch toilet aqui e ele só leva, sei lá, três, quatro. E eu não estou conseguindo encontrar ele de novo, sabe? Ele está aí em algum lugar, né, Du? Eu só sei que ele está aqui em algum lugar. Aí, encontrei dois. Olha os hackers aqui, hackeando. Nossa, olha as mãos. Nossa, ele tem 10 milhões de vida. Quê? Olha isso. 10 milhões? Meu Deus, coloca muito glitch. Coloca muito glitch, rápido. Meu Deus do céu. Você fez esse bicho muito forte. Como assim, cara? Como assim, cara? Agora deu medo, gente. Eu estava tranquila até então. Agora deu medo, galera. Coloca tropa, coloca tropa. Tá, eu até coloco tropa, filho. A hora que tiver dinheiro, eu coloco, sabe? É... Nossa, mano, ele dá muito dano. Olha isso. Eu estou querendo dar pigweed, mas eu não tenho grana. Mano, já vende os que estão aqui, ó. Já vende os que ficaram para trás. Verdade. A gente deu dano nele. Aí, como que está a vida dele? Cara. Sei lá, mano. Não sei se vai dar, mano. Vai dar, vai dar. Está tranquilo. Vende tudo. Não está tranquilo, não, mano. Não está tranquilo, não. Não está tranquilo, não. Vende tudo rápido, galera. Vende e já vai colocando glitch. Só coloca glitch daqui para frente. Ai, que agonia, cara. Mano, o bicho tem muita vida. Ah, acho que a gente vai ter que hackear o jogo. Calma aí, calma aí. E a gente vai conseguir. 450 mil. Ele está chegando no... Ele está com a metade da vida ainda. Está com a metade da vida. Não, não, não. Vamos hackear o jogo, galera. Rápido. Hackeia, hackeia, hackeia. Hackeia rápido. Pô, está hackeado. Está hackeado. Coloca nesse jogo, galera. Coloca um monte de tropa. Agora a gente tem muito dinheiro, galera. A gente tem bilhões de dinheiro. E a ira cria capaz de não dar tempo. Tem quase tempo, meu Deus do céu. Para esse bicho que mudou mais alguma coisa, pelo amor de Deus. Coloca tudo no máximo. O bicho está muito rápido. Olha só para isso. 350 mil rápido. Não vai dar, mano. Não acredito. Ah, não. Não acredito. Nem hackeando o jogo. Não, a gente tinha que recado antes. Rápido, rápido. Não, nem hackeando o jogo. Não, ele é muito forte, eu disse. Meu Deus. O bugão falou que ele iria ter 5 milhões de vida. Ele veio com o dobro. Ah, não. Vocês querem ver a gente hackeando o jogo, né? Você é o mais invencível? Valeu, galera. Fica com Deus. Você achou os dois dudus no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui. Tchau, tchau. Tchau.